Olá, boa noite! Os PROCONs do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre vão apresentar um novo modelo de etiqueta para os lojistas. A novidade é para facilitar a visualização dos preços para pagamento em dinheiro ou cartão. Uma medida provisória publicada pelo governo federal permite que os lojistas cobrem preços diferentes dependendo da forma de pagamento. Assim, clientes que usarem cartão de crédito poderão ter que arcar com a taxa cobrada pelas operadoras, já aqueles que pagarem em dinheiro ou cheque podem ganhar desconto. Já está valendo a autorização para oferecer preços diferenciados de acordo com a forma de pagamento, mas a medida divide opiniões. Se realmente der em desconto, eu acho que é uma boa, mas a gente tem que ver se eles não vão aumentar o preço para depois dar o desconto, né? Isso que às vezes acontece. Para o cliente não faz muita diferença, eu acho. Pagar em dinheiro ou em cartão, na verdade, cartão é bem melhor porque tu não precisa andar com dinheiro. Talvez a loja tenha alguma diferença porque deve ter alguma taxa ali. Esta loja já está oferecendo desconto para pagamento em dinheiro de 10%. Esta blusa, por exemplo, anunciada por R$ 99,90, sai R$ 10,00 mais barata. Para o comerciante, é uma oportunidade de diminuir as transações com cartão de crédito, que é utilizado por 90% dos clientes daqui. Interessante para o lojista receber dinheiro porque o cartão leva 30 dias para depositar na conta. Além de que tem um desconto de 3,5% da taxa do cartão. Esse custo a gente pode repassar como benefício para o cliente. O PROCON lançou um modelo de etiqueta para o comércio, pois entende que os preços correspondentes às diferentes formas de pagamento devem estar à mostra, junto aos produtos dentro das lojas e nas vitrines. Segundo a diretora do órgão no Estado, a medida provisória não especifica se o lojista deve dar desconto na compra à vista ou cobrar a mais pelo uso do cartão de crédito. Em conversas com a Câmara de Diligentes Logistas e FEComércio, nós já estabelecemos que essa é a forma mais adequada. Não acrescentar o valor no produto, mas sim dar o desconto para que o consumidor possa sair beneficiado. A medida provisória está em vigor por 120 dias, mas para continuar válida, precisa ser aprovada pelo Congresso. Pelo quarto mês consecutivo, Porto Alegre registrou a cesta básica mais cara do país. Mesmo com uma retração de 2,1% nos preços, o conjunto de gêneros na capital gaúcha fechou dezembro custando R$ 459,02, o mais alto do Brasil. Nove produtos ficaram mais baratos no mês passado, com destaque para a batata, o tomate, farinha e feijão. Já os maiores aumentos aconteceram no óleo de soja, café e banana. Conforme o Diese, a cesta básica de Porto Alegre acumulou alta de 8,16% em 2016. E a inflação em Porto Alegre ficou acima da média nacional no ano passado, então. Entre os principais vilões estão o transporte público e os planos de saúde. Mas, afinal, como isso impacta na vida das pessoas? E como elas fazem para encarar os constantes aumentos de preços? É no preço da passagem de ônibus e no valor dos planos de saúde que começam um dos grandes problemas de muitos brasileiros. O aumento no custo de vida. E para dar a volta por cima, a solução é basicamente uma. Trabalhar mais um pouquinho. Em Porto Alegre, os planos de saúde aumentaram mais de 13% no último ano. Como fazer para isso entrar no orçamento? Difícil, tem que economizar de várias outras formas. Mas o que economizar? Tem que ir se adaptando, né? Conforme a tua necessidade. No mesmo período, a tarifa de ônibus ficou quase 16% mais cara. Um grande aperto no bolso para quem depende de transporte público e chega a gastar R$ 360,00 por mês com o serviço. Eu pego quatro ônibus por dia. Aí eu volto de direto porque o meu ônibus leva duas horas e dez até Gravataí. O pinga-pinga. Eu gasto mais, fazer o quê? Mas tem que ir se ajustando. O aumento no valor desses e de outros serviços jogou a inflação da capital dos gaúchos lá em cima, fechando o ano em 6,66%. O índice chegou a ficar acima da média nacional, que foi de 6,18%. Números que, para este economista, fazem de Porto Alegre uma das capitais mais caras. A cesta básica das pessoas, que é dada pelo Diese, por exemplo, acaba dando um número de X de produtos, onde o plano de saúde não está incluso. Então, imagina a situação. A pessoa tem um aumento salarial de 6, 7% e um plano de saúde aumenta a 13, porque são índices diferentes de reajustes. Obviamente que haverá perda de poder aquisitivo e as pessoas vão ter que mexer no seu orçamento. E para as famílias que não quiserem se perder no meio de tantas despesas, o especialista dá duas importantes dicas. A pessoa precisa ganhar mais, ter um plano B, uma outra atividade. Se isso não for possível, independente de ser possível ou não, ela precisa diminuir custos. Um exemplo prático, se a carne bovina subiu, ela vai para o frango, ou vai para o porco, ou vai para o peixe. Infelizmente, ela tem que fazer esse ajuste, essa readequação do seu orçamento, para que possa manter outras coisas importantes, como, por exemplo, um aumento bastante grande no plano de saúde. A Justiça do Trabalho suspendeu a demissão dos empregados da Corag, até ser realizada a negociação coletiva da categoria. A decisão também proíbe a transferência das atividades da empresa, sob pena de multa de 10 mil reais por dia. A Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas teve o projeto de extinção, aprovado na Assembleia Legislativa, no fim do ano passado, junto com outras oito fundações estaduais, incluindo a Fundação Piratini, que abriga a TVE e a Rádio FM Cultura. Hoje, os servidores da TVE voltaram ao trabalho, depois de uma semana de recesso estabelecido pelo Executivo, após a aprovação do projeto que extingue a Fundação Piratini. Assim como aconteceu com a Corag, a Justiça também concedeu liminar aos funcionários da TVE e da Rádio Cultura, que só poderão ser demitidos após negociação coletiva. A Procuradoria-Geral do Estado disse que vai recorrer da decisão. A PGE informou ainda que uma comissão especial vai acompanhar e monitorar a execução das extinções. O grupo será constituído por decreto do governador, que deve sancionar os projetos antes do dia 17 de janeiro. A partir daí, o Executivo terá 180 dias para concluir as extinções e a demissão dos 1.200 servidores. No Vale do Caí, a situação financeira do Hospital Monte Negro preocupa moradores de pelo menos 14 municípios atendidos pela unidade. A direção ameaça fechar as portas caso a Prefeitura e o Governo do Estado não paguem parte das dívidas que tem com a instituição. O Estado estaria devendo cerca de 11 milhões de reais. A Secretaria Estadual da Saúde confirma que não foram pagos os meses de março, abril, maio e outubro. Já a dívida da Prefeitura de Monte Negro seria de 1 milhão de reais. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. E ainda, após madrugada chuvosa, temporal volta a provocar alagamentos na região metropolitana no fim da tarde. Nós já voltamos. Destruição e susto em Viamão. O município da região metropolitana foi um dos mais prejudicados pelo temporal que atingiu o Estado na madrugada desta quarta-feira. Dezenas de casas foram danificadas pela chuva intensa, que veio acompanhada de fortes ventos. Várias ruas ficaram alagadas. O mau tempo na região afetou cerca de 500 famílias, a maioria na Vila Augusta. Mas também houve estragos nos bairros Santa Isabel, Santo Onofre, Santa Cecília, Gaúcha e Guararibe. Cerca de 50 pessoas bloquearam um trecho da Avenida Moab Caldas em frente ao postão da Cruzeiro na capital. Os manifestantes queriam chamar a atenção das autoridades para os estragos causados pelo temporal desta madrugada. Várias casas próximas à via ficaram alagadas. Segundo os moradores, obras inacabadas da prefeitura são a causa dos transtornos. Agora há pouco, um ônibus foi incendiado nas proximidades do local. A IPTC já está fazendo desvios de trânsito na região. Depois da negociação sem sucesso da Brigada Militar, a tropa de choque foi acionada. Bombas de efeito moral foram jogadas em direção aos poucos manifestantes que resistiram. Alguns revidavam com pedras. Na Avenida Moab Caldas, quase esquina com a rua Gabriel Fialho Camargo, sobraram vestígios dos móveis que foram danificados pela chuva e queimados para obstruir a via. A água batia aqui assim, eu com um bebê de 10 meses tinha que carregar aqui assim, porque senão ele ia se molhar. Eu chamemos, chamemos defesa civil, chamemos todo mundo, a gente perdeu tudo. Não temos nada, nem onde dormir. O pessoal do DEMAB e o pessoal que está fazendo a obra aqui, abandonaram tudo aí, deixaram a nós haver navio. Deixaram a nós como João Ninguém. Cerca de duas horas depois do conflito, o protesto perdeu força e os policiais recuaram. E pelo jeito, os moradores dessa região vão continuar enfrentando dificuldades. É que um mau tempo não dá trégua em Porto Alegre. No fim da tarde de hoje, um temporal com ventos fortes voltou a alagar diversos pontos da cidade. Mesmo assim, muitos motoristas se arriscaram no trânsito. Ao longo desta quarta-feira, a chuva intensa também atingiu áreas da metade sul e outros municípios da região metropolitana. Incluindo o via mão. E por causa dos temporais, subiu para 70 mil o número de clientes sem luz na capital. O problema também atinge outros pontos do estado, principalmente a região sul. A gente confere agora como fica o tempo amanhã. Nesta quinta-feira, há risco de temporais com eventual queda de granizo e ventos fortes em todo o Rio Grande do Sul. As rajadas podem passar dos 80 quilômetros por hora. A chuva mais intensa é esperada para a região da fronteira com o Uruguai, onde o dia já amanhece com o tempo fechado. Nas demais áreas, a previsão é de sol entre nuvens com períodos de céu nublado e pancadas de chuva. Em Porto Alegre, o calor continua. Máxima de 32 graus. A temperatura sobe menos na região norte. Faz 28 graus em Passo Fundo. Já em Uruguaiana, os termômetros marcam entre 24 e 31 graus. O dia vai ser quente também no centro. A máxima chega aos 29 em Santa Maria. Já em Bagé, a temperatura fica mais agradável. Não passa dos 26 graus. E à medida que a chuva avança, o calorão também diminui nas demais regiões. E depois de encerrado o prazo para o pagamento do IPVA à vista, com desconto, começa agora o pagamento parcelado. Mas quem optar por esta opção tem que pagar a primeira parcela ainda este mês. A antecipação do IPVA já rendeu mais de 715 milhões de reais aos cofres do Estado. Até o dia 2 de janeiro, mais de 980 mil proprietários pagaram o IPVA 2016, o que representa 27% do total de veículos. Foi 18%, eu acho que foi, no desconto. Foi tudo bem bom, bem legal. Mas outros motoristas não pretendem aproveitar os descontos. A gente recebe tudo parcelado. Salário parcelado, 13º parcelado. Como é que eu vou pagar o IPVA? Não tem como. Não, não vou aproveitar desconto. Vou pagar na data do vencimento mesmo. O prazo para pagar o IPVA com o maior desconto já acabou. Mas ainda é possível conseguir abatimento para quitar o imposto. De hoje até 31 de janeiro, é possível pagar o IPVA parcelado. A primeira parcela tem 3% de desconto. A segunda, que vence em fevereiro, 2%. E a última, com 1% de desconto, vence em março. A Secretaria da Fazenda espera que 20% do valor devido em IPVA será pago de forma parcelada até março. Metade do valor arrecadado com o IPVA vai para as prefeituras. A outra fica com o governo do estado, que investe em educação e no pagamento dos servidores. A quitação deve ser feita diretamente nos caixas eletrônicos, com a placa e o renavã do veículo. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.